O empresário Marcos Rodrigues chamou hoje de candidatura fantasma uma segunda votação para a presidência da Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa após a eleição e disse que vai levar o caso a tribunal. Fraudulenta e fantasma. É assim que o empresário Marcos Rodrigues apelidou a possibilidade de uma segunda eleição na Confederação Empresarial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, ao qual se candidatou e foi eleito no dia 29 de novembro, afirmando que uma segunda eleição na CE-CPLP seria um cúmulo. O também presidente do Conselho Superior das Câmaras de Comércio e Turismo de Cabo Verde disse que não houve nenhuma impugnação formal do ato eleitoral inicial e que a segunda é uma eleição fantasma. A Nelma Fernandes não é realmente uma candidata, porque não pertence aos órgãos da Confederação Empresarial da CPLP, não tem apoio da Instituição Empresarial da CPLP, conforme os documentos que juntamos em anexo e que podem observar e ler com atenção. Existe uma fraude enorme que já vem, enfim, sendo um hábito corrente dentro da Confederação Empresarial da CPLP, cuja família liderada pelo Salimo e a sua esposa, que durante oito anos lideraram a Confederação Empresarial da CPLP, a seu belo prazer, sem prestar contas, sem mostrar efetivamente os serviços prestados, tendo em conta que muitos outros problemas existentes, inclusive perderam a própria sede da instituição. A empresária Nelma Fernandes explicou na terça-feira que a votação foi anulada porque foi comprovado que nem todos os países tinham condições de votar e que no ato de votação o que prevalece é a vontade dos países e não da pessoa que está a votar. Marcos Rodrigues assegura que a sua candidatura cumpriu todos os requisitos à presidência da organização. Por isso, vai levar o caso às instâncias judiciais para pôr fim à conspiração e atos golpistas no seio da CES-EPLP, afirma. Esta conspiração e esta tentativa de um golpe dentro da Confederação não poderemos pactuar e não aceitaremos de forma alguma que esses registros continuam dentro da Confederação. A Confederação neste momento tem problemas graves para se resolver. A imprensa portuguesa ainda ontem anunciou problemas complicados do ponto de vista de dívidas que não são pagas, de fornecedores que estão com problemas gravíssimos com a antiga direção. Temos problemas complexos para resolver com a segurança social, com as finanças que a antiga direção não resolveu e a Confederação está cheia de problemas e precisa de uma liderança clara, inequívoca e transparente. E não vacilaremos em qualquer circunstância, recorrendo aos órgãos judiciais, em momentos que se tornarem necessários para corrigir efetivamente o assalto e a tentativa de um golpe que se pretende dar dentro da Confederação. O presidente eleito à Confederação Empresarial da Cplp salientou ainda que a sua eleição foi legítima. Todos os associados que nele votaram tinham as cotas em dia e que tomou posse conforme as respectivas atas.